Olha, ele é muito desembaraçado, ele tem experiência de Brasília, ficou lá com peninha há muitos anos, e ele tem abordado temas sensíveis, delicados, estratégicos, nevrálgicos da vida nacional, mas eu não quis insistir. Mas que ele hoje é um peixe fora d'água no MDB, disso não resta a menor dúvida. Ele não tem marcado presença efetiva nos eventos, não, e não tem votado com o partido, ah, mas o partido lá em cima é Lula, mas pô, daí vai votar tudo contra, não precisa ser tudo a favor, como outros, mas encontrar um ponto de equilíbrio, né? Então ele hoje é um deputado que é do MDB, mas ele estaria muito mais bem acomodado, considerando as suas declarações, posicionamentos e votos no PL, no PP, mas principalmente no PL. Só que ele sabe muito bem que o MDB tem uma estrutura espalhada pelos 295 municípios catarinenses, tem capilaridade, né? E que é muito mais seguro pra ele. E para o PL é uma situação que tem muitas candidaturas de resultado de posições do bolsonarismo raiz, né? Vejam a eleição de Zé Trovão, Júlia Zanatta e tantos outros. Então ele também não quer correr esse risco, mas que ele tem sido bolsonarista, tem sim. Ah, mas eu sou de direita, do eleitorado conservador, mas hoje o voto de direita é o voto do Bolsonaro. Vamos falar diretamente e claramente. Outra coisa, quem foi o político de Santa Catarina que pela primeira vez trouxe o Bolsonaro para cá, quando a sua candidatura à presidência não passava de um ato de disfarçatez, de loucura. Rogério, Peninha, Mendonça. Então, eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas de como essa coisa do presente vai evoluir dentro do MDB. Não só porque o MDB nacional está muito incomodado com ele, mas também aqui no Estado o ambiente não é o melhor para ele, não.